Aqui está, minha árvore, causa pagada, esse painóio aqui, comprei na Avon, mas é ponto do estoque, no site da revendedora, é antigo, não tem na revista atual não, de 2023, não é do atual passado, e tinha lá no estoque, então eu estava com para mostrar lá e comprei ele. Olha que bonito, a minha árvore 3D, que é estrela, é uma mini árvore, na verdade, com gilégio, com delineadores, coisas, porque eu sou exagerada a jogar aos seus pés. Aqui alguns presentinhos que eu vou dar, para duas atendências lá da padaria, e... Aqui, para filir. Eu vou mais à tarde e à noite, né, lá na padaria, então... Elas são recém-chegadas aqui, acho que é o primeiro Natal delas aqui nos Estados Unidos, então é bom dar um acolhimento, né? Quando eu cheguei aqui, eu me sentia muito solitária, muito sozinha, então é bom. Tem uma que eu sei que é casada, eu estou com o marido, mas a gente sente falta de amizades, né, gente? Ter amigas é muito importante quando a gente está em outro país. Então, eu desliguei a luz para mostrar para vocês. Melhor pisca-pisca. Agora eu vou ligar a luz. Para vocês verem melhor. Pronto. Luz acesa. Aí está o papai noivo do... Aqui o papai noivo do avô. Aqui tem umas luzinhas poucas ali. Aqui um laço do... Flores que eu ganhei no aniversário, que o Jorge me deu. Que veio no buquê. E aqui tem esses papai noivozinhos aqui. E essa árvore. Aqui os presentinhos que eu falei. Estas filhas. Esses dois aqui são da menina do padaria. Beto. Então é isso, gente. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não se inscreve no canal, se inscreve no canal, gente. Um beijo. Tchau.